E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Fightish, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbowzinho Estamos jogando um mapa, um dos mapas que eu mais odeio, essa é a grande, de verdade eu sou meu magro Porque eu não vi que tava começando, eu pus pra buscar e fui lá pra buscar água, né? Aí agora... Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Então, como eu falei, não gosto desse mapa, né? É um mapa que praticamente me fez jogar, não jogar mais o jogo Esse mapa da torre, mas a Ubisoft se gostou desse mapa, então a gente tem que jogar dele Mas tudo bem, eu estou em tempos de paz, jovens, eu sou um cara sereno agora, entendeu? E essa minha serenidade talvez me permita jogar nesse mapa aqui e gostar dele Talvez, muito talvez Mas vambora, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar alguém do meu time avançar e eu vou avançar com esse cara E a gente vai juntos desbravando esse mapa tenebroso chamado torre Que é o que tem pra fazer hoje, né? Não tem muita opção Vamos só jogar O Swart já matei o meu Deixa eu até mandar aqui no chat Opa Já matei o meu Ih, mas ele voltou Ih, ele voltou Esquece Tentei, né, clã? É aquilo, né? A gente tenta se livrar dos pepinos que a gente conta nessa vida Às vezes o pepino volta pra encrecar cacete Cês lidam com muitos pepinos na vida de vocês? Patife? Eu mesmo Só que eu falo só no chat agora Precisamos encontrar a bomba De Patife Ué Esse ué é bem meu Ué 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 Quando eu era adolescente das redes de internet sociais Eu era muito monossilábico Eu respondia muito com tá É Uhum Ok Quase perdi o drone Hoje em dia eu sou um pouquinho melhor Até que o é é meio monossilábico Mas o pau trouxe de lá, sabia? Ué Ué Eu acho que é isso Essa expressão ué de Minas Ah, não dá pra avançar sem te achar da bomba, né? Oi O cara chama Z e eu jogo bem Ah, mano Eu achei o bagulho Sim Brune pronto Identificador em ação Revolta o munição Revolta o munição Vocês acharam uma bomba Ah, criança Preparar pra explodão E E O que é isso? O agente das forças inimigas Oh louco, olha esse time aí, rapaz O maluco com a internet de padaria matou geral Lá tem que ser, não conta pra nada mesmo Ui, é que barulho Pensou aí É, cara, eu acho que eu quero brincar de Valkyria Vai buscar Valkyria Valkyria de 12 ou Valkyria de metralhadorinha? Valkyria de 12, irmão 12 e 10 Vai que eu dou um Unas boquitita É o que eu tô mirando aqui, né? Mandar uns bocão Beleza Tá bacana a formação Meu tipo, tá precisado de um rookzão De um dockzão Vai fazer falta um pesado Mas tudo bem Dá pra jogar assim, tá legal o time É bom que os caras não vão ter muito espaço não Isso é interessante Sou eu Deixar os caras na dúvida Bela câmera, hein, Patife Sempre as melhores câmeras do Brasil mesmo Essa aqui eu gostei Ah, meu Deus Eu apertei o ponto errado Dá pra apertar 5 Eu apertei 4 Joguei a outra câmera É, melhor fingir que não sou eu mesmo não Irineu Você não sabe nem eu Irineu 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 Você não sabe nem eu Irineu 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 Porra, me trolei, hein, velho Qual que é uma câmera nojenta, mano? Se passar pra te falar alguma coisa aí Eu mandei alguma coisa aí É uma Patife mesmo, então Tô falando, porra Inimigo Inimigo está prestes a escanear a área Carregando Um aviado, restante Irineu Drone inimigo enviado para o escaneamento. Resta um inimigo. Nossa, é muito quebrado. Mano, eu meti um... Foi três ou quatro que eu acho. Foi três. Nossa, que doze nojenta, velho. Que arma nojenta, mano. Que bagulho quebrado. Nossa senhora. Vou mandar que ele entre em frag show. Mano, muito broken. Muito broken. Quebrado demais, irmão. É muito. Sempre foi, sempre foi. Tem coisas que não mudam nesse jogo, mano. Caraca. Muito quebrado, mano. Mano, 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 mano. Mas foi bonito. O importante é isso. O importante é que foi bonito. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fotografei já. Eu fiz alguns trabalhos de fotógrafo. Bem antes de chegar no YouTube, na verdade. Dois anos e meio, mais ou menos, antes do YouTube. E eu fiz alguns trabalhos de fotografia e tal. E nunca fiz curso, nem nada. Aprendi tudo com internet. E era um negócio que eu sempre gostei. Eu sou muito apaixonado por fotografia. E um dos meus maiores sonhos, inclusive, era ser fotojornalista. Olha, só que a gente não é mais tão... Bom, apesar que hoje tem muito mais oportunidade por causa da internet. Mas eu sonhava, velhinho. Puta, imagina ganhar um Pulitzer e tal. Caralho. Muito louco, né? Enfim. E aí, mas ao longo disso, eu escolhi um equipamento. Fui trabalhar de fotógrafo e tal. E tem uma coisa que chama a hora mágica na fotografia, né? Que é o período ali das 5 horas da tarde até anoitecer. É a tarde. Ou de manhãzinha, quando o sol está nascendo. Ou quando o sol está se pondo. E eu estou gravando esse vídeo num horário que o sol está se pondo. E está pegando... É a golden hour, que chama, né? Eu acho que o pessoal traduziu como a hora mágica. Sei lá. Ou a hora de ouro. Enfim. Mas o sol está meio que se pondo. E o céu está laranja. Está bonito pra caralho. O céu não. O céu está azul. Mas a luz do sol está bem laranja. Assim, nossa. Fotografar com essa luz é tão maravilhoso. Eu estou olhando aqui e estou falando. Caralho, que vontade de fotografar. Engraçado, né? Aí, curiosidades que as vezes as pessoas não sabem sobre o Patife. É que ele fotografa. Ele gosta. Inclusive tem umas fotos no Instagram da Gi. Da minha namorada. Eu vou deixar depois o link aí no... Puta, nunca fica na descrição. Mas é Gi e Moretti. Depois da namorada que eu as vezes fotografo ela. Já que a última foto que eu tirei dela foi um ensaio frio. Foi num... Foi num dia mais azulzinho, sabe? Também ficou bem bonito. Também gostei daquele. E, enfim. Engraçado, né? Às vezes a gente não sabe essas coisas das pessoas e a gente surpreende. Tem uns caras que você não espera. O cara... Você vê o cara... O cara tem um bagulho que você não faz ideia. Não tem nada a ver com a profissão dele, né? Apesar que a fotografia me ajudou muito no... No YouTube. De maneira geral, né? Por exemplo, o meu equipamento... Quando... Eu fui pesquisar alguma câmera que funcionasse e tal. E... E aí eu descobri, por meio de vários amigos meus, a câmera que é... Uma câmera da Lumix. É a GH alguma coisa, né? No caso da minha é a GH4 e tal. Tem o modelo GH5 já. Perdi o drone? Perdi o drone. Parabéns. E... Aí eu descobri esse modelo pelos meus amigos, por indicação. Mas ninguém nunca soube me indicar uma lente que fizesse... Um efeito legal. Inclusive, essa lente que eu peguei, né? Que dá esse efeito aqui, ó. Aqui na SF6. Tá vendo o meu fundo desfocado? A luz é assim e tal. Se eu configurar eu consigo pegar bem a cor do meu olho. Enfim. Essas são características da lente. Não é somente do corpo. E nenhuma das pessoas que me indicou a câmera sabia disso. Porque... Quando um fotógrafo, quando um cara que fotografa... Pega a característica da lente e vê a abertura dela e sabe que pode brincar com isso... Aí a hora que você fala... Puta, vai ficar lindo isso aqui no meu setup, né? Foi mais ou menos o que eu pensei. Beleza. Vocês acharam a bomba. Mas foi graças a fotografia, por exemplo, que eu consegui essa lente. Deve ter me alguns ângulos de fotografia, então... Engraçado como algumas coisas, né? Ah, vacilei. Pulei muito antes. Nice, bro! Carreguei! Vambora! Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Tamo junto. Jogando e criando... Encontrando curiosidades. Deixa o like aí. Tamo junto. Um beijo na bunda. Até a próxima. E valeu!